Música Ó Jônio, ó Jônio Abriu, abriu Nossa bola Ó Jônio, ó Jônio Tá certo, ó Jônio Tá certo, ó Jônio Bá, tá no risco Fica mais gente, foi Vem lá Vem lá Vem lá Virou Vem Vem lá Sobre aí Vem lá Vem lá Vem lá . 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 O que é isso, cara? Salveu, salveu. 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 Salveu, salveu, salveu. Salveu, salveu, salveu. Salveu, salveu. Salveu, salveu. Salveu, salveu. Salve, salveu. Isso, tá, torce! É! Marcos, pera-nos, pera-nos! Combina, Renato! Vem lá, vem! Vem lá, vem! Bora, Renato! Vem lá, Renato! Vem lá, Renato! Vem lá, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vem lá! 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 E aí, Maurinho, comigo! Arranca, Maurinho! Arranca, Maurinho! Revisão! Mais na porta, velho! Olha lá, 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 velho! Bora! 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 Vai! Lindo a rodeação! Vai! Vamos! Você está fechando! Arranca, Maurinho! Pô, vai! Vai, Torxman! Vamos! Basta, Maurinho! Vamos! Vamos! Lindo! Vamos! Vamos! Bora, bora. 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 Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora.